A entrega da honraria é feita aos 41 indicados pelos vereadores e outros 9 homenageados pelo Conselho de Agraciamento, composto pela mesa diretora da casa. Confira os agraciados. Aurora Russi, cônsul da Itália em Belo Horizonte, diplomata do governo italiano. Sérgio Matheus Alê Almeida, empresário. Daniel Rezende Xavier, atleta paralímpico no arco e flecha. Deputado federal, Stefano Aguiar dos Santos. Maurício Carlos dos Santos, empresário. Jornalista Carlos Lindenberg. Coronel Marco Antônio Badaró Bianchini, comandante-geral da Polícia Militar de Minas Gerais. Rodrigo Sérgio Prates, comandante da Guarda Municipal de Belo Horizonte. E desembargador Pedro Bernardes de Oliveira. E depois de? E aí E aí E aí E aí